O que é o Bandeira? Os dois entenderam que a jogada foi legal. Tanto o Bandeira quanto o Arco. Com categoria e ela sobrou fácil para o Pedro Henrique. Reposição direta com o Cleiton. Jogo de corpo legal. Indo pelo Thiago Galhardo, o Renato tirou. A bola no ar. Espera. Olha, de novo para o Rodrigo e o Luan fez a intervenção na bola. Tchau. 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 Luan. Tchau. 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 trabalha 5 minutos, toque do Everton, aí o Luan, mais uma vez, mete uma bola pra dentro, Rodolfo, mais uma vez, brilha o goleiro, volta pro Saulo, permanece o placar do comeceio no primeiro tempo, ferroviária na frente, 1 a 0, gol do Fernando Gabriel, que já saiu, lançamento longo pra espera, partiu Misael, 15 minutos. Subiu pra cortar o Wanderson, sobra, não chegou legal ali na bola o William Magrão, recupera essa bola aqui na esquerda, vem o RB Brasil, tem a posse de bola, trabalha com o Luan, Luan joga no Misael, condição legal, Misael chega na área. O jogo é dominado pelo Capobariano, o melhor do jogo. Luan tenta agora acionar lá na esquerda o Misael, também pouco apareceu no jogo, conseguiu fazer boa jogada, dentro da grande área, Gingô, bateu pra trás. Mais uma vez o Luan vai aparecer pra receber essa bola no meio, a bola foi pra ele. Volante do RB buscando bastante o jogo, agora faz o passe alongado pro Everton. Esporte TV transmitiu agora há pouco o Campeonato Carioca, vitória do Botafogo sobre o Bangu, São Januário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Santos pressionando, vai tirar dali o Luan, Felipe Piracicaba 1 a 1, Capivariano tá ganhando o Duituan, 1 a 0. Luan Lua E aí E aí E aí E aí A ação é forte pra cima do Ítalo, tenta o Bruno Paulo. E aí Luan 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 faz o lançamento Joga essa bola para o Roger Aí o Everton Silva Tentou consertar, está valendo tudo isso Boa defesa agora do Luan Opa, a bola sofreu a falta Joga curto com o Luan Gira, tem espaço para trabalhar Encontrou o Everton O Gernailor esticou a perna Luiz Felipe afastou O rebote ficou no meio ali para o Luan O que foi o Wille? O que foi? 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 Obrigado.